Acompanhe agora um resumo das notícias do Governo Federal desta semana. O programa Saúde da Família deve ganhar novas especialidades de atendimento. Está sendo estudada a inclusão de médicos sanitaristas e veterinários. A estratégia faz parte da nova política nacional de atenção à saúde básica. Cerca de um milhão e meio de empregos formais foram criados desde o início do ano. Somente em junho foram mais de 200 mil vagas com carteira assinada. Os números são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. A Agência Nacional de Águas fez um raio-x dos recursos hídricos no país. O relatório mostra que na última década a qualidade da água melhorou, mas indica que ainda é necessário investir mais em saneamento. A quantidade de brasileiros beneficiados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular, nos primeiros seis meses deste ano, aumentou 127% em todo o país. Os medicamentos são oferecidos em mais de 15 mil farmácias e drogarias da rede privada credenciadas ao programa, em mais de 500 unidades próprias. O Rio de Janeiro cedia a quinta edição dos Jogos Mundiais Militares. É o terceiro maior evento esportivo do mundo, depois das Olimpíadas e da Copa. A competição reúne mais de 6 mil atletas de 113 países. Suinocultores e produtores de arroz vão ter mais tempo para pagar dívidas. A decisão foi aprovada pelo Conselho Monetário Nacional. Além disso, o Plano Agrícola e Pecuário ampliou o limite de custeio para o plantio de milho, na próxima safra, para as regiões Nordeste, Sudeste e Sul. São 500 mil reais a mais. As substâncias liberadas pela queima de pneus, fabricação de papel e cimento podem prejudicar a saúde e o meio ambiente. Para minimizar os danos causados pelos poluentes, o governo mapeou o problema e agora prepara um plano de ação para reduzir a emissão dessas substâncias. O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome apresentou os números do Censo do Sistema Único de Assistência Social referentes a 2010. O levantamento mostra um crescimento de 20% no número dos CRAS, dos Centros de Referência de Assistência Social e de 32% na quantidade dos CRAS, dos Centros Especializados, em todo o país. O Exército fez uma demonstração do funcionamento do Sistema Astros de Foguete. O trabalho dos militares é para demonstrar a importância da indústria nacional no desenvolvimento e na produção de materiais de defesa com tecnologia. Legenda Adriana Zanotto